Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar de 60 minutos até MIP, que é promovido em parceria com o município de Matosinhos, através da Matosinhos da Habit, para uma apresentação e esclarecimento sobre o Programa Municipal de Habitação Matosinhos Casa Acessível. Infelizmente, nos dias de hoje já todos estamos familiarizados com aquelas que são as dificuldades no acesso à habitação pelas classes média e média baixa, tanto no mercado de arrendamento como no mercado de compra e venda, temos todos assistido a portos de equilíbrio entre a elevada procura e a esquecer da oferta, têm vindo a fazer com que o preço do imobiliário esteja um bocadinho mais elevado do que aquilo que seria desejável e daquilo que seria, de aquelas que são, aliás, as possibilidades e as necessidades dos nossos jovens e famílias. Estes problemas habitacionais advêm, sobretudo, de décadas, sem que o Estado delineasse uma verdadeira estratégia habitacional, situação que, felizmente, começou a ser invertida recentemente, até com a aprovação de uma lei de base à habitação e com a implementação de programas de apoio à habitação acessível, promovidos não só pelo Estado Central, mas também pelas autoridades locais, como é aqui o caso da Câmara Municipal de Matosinhos com este programa de Matosinhos Casa Acessível. De seguida, passarei a palavra aos apresentantes do município que estão aqui connosco, que nos vão explanar as características do programa e as vantagens e a segurança que este tem para os proprietários e os mecanismos, contaremos também aqui com a participação do senhor Rui, que vai partilhar a sua experiência enquanto proprietário e da sua colocação do imóvel à obra e deste programa. Mas antes eu gostaria também de me dirigir aos viadores imobiliários que estão aqui connosco para relevar o importante papel que também eles têm na promoção deste tipo de programas habitacionais dirigidos para a classe média. Sabemos todos que a mediação imobiliária beneficia da existência de um mercado de são, de um mercado dinâmico e de um mercado sustentável e o facto de, infelizmente, estarem a haver desequilíbrios entre a oferta e a procura tem algum impacto no acesso à habitação pela generalidade das famílias e dos jovens portugueses e não só. E é naturalmente um problema que o setor não pode estar alheio, sendo que também cabe à mediação imobiliária ter a responsabilidade de contribuir para a promoção de programas de habitação acessível, que estão a ser promovidos tanto pelo poder central como o poder local. No imediato, às vezes, estas vantagens para as empresas de mediação imobiliária não são muito óbvias e, por isso, é necessário que haja aqui uma visão mais macro. Não é só também uma oportunidade das empresas que estarem em relações com novos clientes, podendo até eventualmente no futuro beneficiar destas relações, há também algum networking, podem no futuro realizar outro tipo de negócios, mas é também uma proteção para o próprio mercado imobiliário. Se pensarmos que o problema da sensabitação poderá continuar a adensar-se e poderá continuar a estender-se por muito tempo, como se espera que possa acontecer agora com o impacto económico da pandemia e com a influência que isso tem na vida laboral das pessoas, o Estado pode ter alguma tentação de intervir no mercado de uma forma mais radical e isso poderá não ser benéfico para as dinâmicas do mercado normal. Há consequências que podem vir a ser negativas para o setor, como, aliás, até vimos recentemente nas alterações que foram introduzidas ao programa de disto de jogo, que, de alguma forma, foi aqui um travão àquela que é a procura desejável. Portanto, todos devemos contribuir para que o mercado institucional seja são e também cabe aos mediadores promoverem e terem um papel de responsabilidade social e este também é um motivo pelo qual a PMI está desde o primeiro momento aliado às autarquias, como a de Matosinhos, mas também como a de Lisboa e do Porto, na promoção destes programas de habitação acessível. Toda a gente beneficiará destes programas e nós acreditamos que só com o aumento da oferta é possível inverter o contexto de crise que hoje se vive e que tem particular relevância neste momento. Todos podemos fazer parte da solução e é nisso que nós acreditamos e sabemos que os mediadores imobiliários também eles querem fazer parte da solução. Dito isto, pedimos então às empresas de imediação imobiliária que estão presentes, aos seus representantes e aos demais, a vossa atenção sobre as características deste programa, sobre as vantagens para proprietários e indivíduos e também para as empresas de imediação imobiliária como a Tobacco Street e passo então a palavra de seguida ao doutor Tiago Maia que nos fará aqui uma saudação e o enquadramento deste programa. Boa tarde a todos. Ah, aproveito só para dar uma nota, já me estava a esquecer, no final da sessão haverá uma sessão de perguntas e respostas que podem ir colocando através aqui da opção de Q&A e logo que todas as apresentações tenham lugar passaremos então ao esclarecimento de todas as dúvidas. Doutor Tiago Maia, passo-lhe a palavra. Muito bem, obrigado. Antes de mais, uma boa tarde a todos e a todas, a quem nos está a acompanhar, aos palestrantes, obrigado à Aveira por este enquadramento. Começámos muito bem porque em termos de explicação do que se pretende aqui com esta sessão de apresentação do programa municipal Matosinhos Casa Acessível é mesmo lançar o desafio junto dos vossos associados, junto dos mediadores imobiliários, para que possam participar aqui na solução. Este programa municipal Matosinhos Casa Acessível surge integrado na estratégia local de habitação e esta estratégia local de habitação, por sua vez, é resultado de um desafio que foi lançado pelo governo enquadrado na nova geração de políticas de habitação. Em Matosinhos nós fizemos um diagnóstico, um levantamento das principais necessidades junto da comunidade e percebemos que a classe média e os jovens e quem está à procura do primeiro emprego sente grande dificuldade em obter resposta a nível habitacional. Como tal, procuramos encontrar aqui soluções, soluções inovadoras que pudessem dar resposta, uma vez que o município já tem algumas respostas já criadas, nomeadamente a atribuição da habitação social e o programa municipal de apoio ao rendamento, mas para este tipo de setores ou de classe não era bem a resposta mais indicada. Como tal, nós desenvolvemos o programa municipal de Matosinhos Casa Acessível, temos para isso uma disponibilidade financeira e temos também uma vontade política. O município de Matosinhos considera esta uma resposta para hoje, mas também uma resposta para o futuro e entendemos, lançamos para nós próprios um desafio que até 2025 tenhámos pelo menos 500 contratos de arrendamento acessível. Para obtermos estes contratos de arrendamento acessível contamos para tal a participação dos agentes locais, dos conhecedores do território e melhor do que ninguém, são os mediadores imobiliários que conhecem o mercado e conhecem bem as oportunidades que podem surgir no sentido de aumentar aqui a oferta habitacional. Os benefícios, o engenheiro Arthur Costa, mais à frente, irá explicar com maior detalhe e também temos aqui connosco o senhor Rui Pereira, que foi um proprietário que fez questão de aderir a este programa municipal porque viu, sobretudo, eu não quero tirar as palavras, mas é sobretudo na segurança do que é o contrato de arrendamento estabelecido com uma entidade como o município que acaba por ser um dos principais destaques que podemos realçar neste programa municipal do Matosinhos Casa Acessível. Em termos do envolvimento tal como fiz referência, o envolvimento é crucial por parte dos mediadores imobiliários, sobretudo porque são conhecedores do território. O engenheiro Arthur Costa vai explicar que está definido através de um quadro por tipologias e por localizações o valor das rendas que são estabelecidas para cada uma destas condições. Eu não queria estar aqui a alongar mais, tal como a Vera disse, veremos aqui um período de perguntas e respostas e estarei completamente disponível para também dar seguimento às dúvidas questões que possam surgir. Vou, se calhar, terminar esta primeira intervenção como comecei agradecendo a APMIP como parceiro que tem sido também um parceiro importante porque tem nos acompanhado neste processo construtivo e também agradecer a presença de todos os que nos estão a acompanhar. Já agora também, se me permitem destacar aqui a presença da doutora Raquel Maia e do doutor Jorge Sequeira, como também parceiros neste processo construtivo, procuramos constantemente soluções habitacionais para as nossas comunidades. Agora acho que passaremos a visualizar um pequeno vídeo com algumas informações, uma infografia e depois será o engenheiro Arthur Costa que ficará com a bola. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesta consulta Legenda Adriana Zanotto 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 Neste momento Legenda Adriana Zanotto 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 Nesta sessão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto